Eu tomei, tomada na minha aqui o derrubou. Eu tomei, tomada na minha aqui. 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 o 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 é a particular difference between large and medium size arteries Neurology é uma questão de basic question Among general embryos é muito importante se você tiver um embryo é uma viva card 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 é só o viva card é fecha é um já os é um é um é as as Então, a questão é de que você está fazendo, a questão é de que você está fazendo. Vamos começar a fazer essa questão. Vamos fazer a comenta e a resposta. Então, vamos começar a fazer a minha e-maiologia. A minha e-mai é de que ela se trata de que a muscular. Então, temos que ter mais triunfas. Você já sabe, estamos falando de revista na classe, você já sabe do um o 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 No isso tem algo Então, vamos falar sobre os ausóis. O que você já falou sobre o shape? O camelmo é longa-sílindrical. Vamos falar sobre o confidential. Fiber. Fiber. Long-sílindrical. A muscle é a nucleus é diferente. Multiple nucleus. É diferente. multiple nucleus periferaly placed multiple periferaly placed nucleus não há mais periferaly placed so, fluttered nucleus periferaly placed nucleus long cylindrical muscle fiber duas vezes e agora a gente tem que dizer cross-triation present cross-triation present cross-triation present so, aqui no branching aqui no branching cross-triation aqui no nucleus multiple periferaly placed aqui no fiber long cylindrical aqui no skeletal muscle aqui no skeletal muscle aqui no skeletal muscle e agora a gente aqui no clo声 aqui nos diba aqui aqui nos acronym aqui nos se conhecemos aqui nos veo picares aqui nos aqui nos aqui nos aqui nos aqui nos aqui nos single centrally placed nucleus, single centrally placed nucleus, nucleus gula masca ne place, place kora se, arki aad bolba, branching present, co important, dekho, hekane fiber gula branched ho e gase, hekta branch, hekane branching ase, branching present, cross-striation moderately present, hekane cross-striation ase, but moderately present, thak bhe cross-striation, hmmm, ehi cross-striation tta kishe jnno toori ho e, jiggees kora ho e bai bate, cross-striation tta kishe jnno toori ho e, thik a bend ebong light eye bend e jnno, thik a bend ebong light eye bend e jnno, hekane aasho, kardiak musclee, arki bolba, chumda poikka shabar botho me intercalated disk ase, intercalated disk tta hao chhe, electron microscopic structure, ehtaa simple microscope e dhaha jayna, so ehtaa prathom e bolle ho bhe na, prathom e bollta ho bhe, shape, shape tta bollta ho bhe, short cylindrical, aasha bhaashe bollta ho bhe, single central replaced nucleus, ehrpore bolba branching present, ehrpore bolba intercalated disk present, intercalation mildly present, moderation, moderately, costaration present, ekhon aasho, pore question, tumha dhe kala abe, integrated disk kere mude, kiki intercellular junction aashe, kiki junctional complex aashe, junctional complex tini dhoran daashe, integrated disk kere mude, ehe jay dhaha jachche, integrated disk e kalogula ehi gula hachche, integrated disk, ehe integrated disk kere mude, ehe tini dhoran ar junctional complexить tshake, tumbha dha janu kki nah, tini dhoran ar junctional complex, ekto chief g Tagen san tre tii nd sa hub10, pation handy n e aí tira junta complex ta que vai bater to the point e de com question corra a ver e de com a ansa corba a dar pro ton to a chilo o cardiac muscular feature aqona show smooth muscle smooth muscle aqtta and a microscope gigas kola aq jone carregata por be caro carrega por be skeletal muscle caro carrega por be carrega muscle caro carrega por be smooth muscle aqtta a mensagem é uma pergunta não há uma resposta. As pessoas que o músculo mudançado são os músculos que estão fazendo a forma de mostrar. Falando a forma de vermelha o tipo de shape é uma forma de spindle da parte de musculo some os músculos são os músculos E eles conhecem a forma de é uma forma de a forma de simples o tipo de nucleares a cair na casa ectanucleus ebong centrally placed eca se single centrally placed nucleus ebong arki bolbo arbolbo ecan e prostration absent smooth muscle e prostration absent skeletal muscle function taki skeletal muscle function at segi a mother movement of the body que se achar que se achar com os músculos, e os músculos, Então, a parte do ouça... é o pumping o blood do heart, e a parte do movimento de músculos, e o músculos da viscera, é a viscera, é o movimento de músculos. Você consegue classificar a gente, como se falar historiologicamente da parte de músculos estróiáticos estróiáticos, o músculos, e o músculos, Non-striated muscle, smooth muscle. Voluntary muscle, skeletal muscle. Non-voluntary muscle, involuntary muscle, cardiac muscle and smooth muscle. Então, a questão de myelogia, 3 question. Muscle layer. Muscle layer, skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle and microscope. Muscle layer. Muscle layer.